Cristina, vim às pressas descobrir algo que precisa saber. O que descobriu, mamãe? Eu ouvi uma conversa do Rafael com a mamãe. Eles diziam que se a Serena é a Luna que voltou, se ela tiver uma memória súbita da vida passada, como, por exemplo, o tiro que a levou à morte, essa memória súbita poderá ter um efeito arrasador sobre ela. Como assim? Cristina, ela pode morrer. Coitadinha. Ela pode ter uma convulsão. Pelo que eu entendi, essas memórias súbitas num corpo que reencarna sem preparação podem levar a pessoa a ter os mesmos sintomas que a fizeram falecer. Impressionante. Pois é. Diga para o culto ir longe. Ela tem horror a ele. E quando ele a tomar nos braços, ai, tudo pode acontecer. Se o Rafael estiver vendo, melhor ainda. você vai conseguir tudo o que quer. Minha filha. Ivan, quero que me leve até onde o Guto mora. Cristina, cuidado. Não deve ser vista com ele. Falarei dentro do carro. Ivan saberá ser discreto. Sim, como sempre. E a senhorita saberá me recompensar, não é? O filho da dona da pensão brigou comigo. Lá eu não posso entrar mais. Eu quero que você me ajude a encontrar a Serena em outro lugar. Vá ao Roseiral no fim da tarde. Estarei lá com a Serena. Deixarei que fiquem a sós. E se puder, dê um beijo nela. Está conseguindo, Serena. Você fez enxerto. Eu queria criar uma nova rosa. Como você criou a rosa branca. É um processo muito demorado, Serena, até conseguirmos a combinação das espécies para que resulte num novo tipo de flor com a cor, com a forma, com o aroma, exatamente como desejamos. Está falando de um jeito, Rafael. Por acaso está pensando em criar uma nova rosa? É segredo. Não é, não. Você está pensando em criar uma nova rosa, sim. Serena, desde que te conheci, eu tive vontade, tive... tive inspiração para criar uma nova rosa. As mudas estão crescendo aqui. Mas ainda demora muito. Será... A rosa serena. A rosa serena.